Um carro pegou fogo em Guaxupé. O veículo foi destruído pelas chamas. O caso aconteceu durante a madrugada na Praça Haiti, no bairro Vila Progresso, em Guaxupé. O corpo de bombeiros foi acionado depois que um carro pegou fogo. No local, os militares encontraram o veículo ainda em chamas, em frente a uma oficina mecânica. Segundo os militares, o dono contou que ele ouviu barulhos de vidros quebrando. E quando saiu para ver o que era, o carro estava pegando fogo. Os bombeiros informaram que o veículo foi destruído pelas chamas. Apesar do susto e do prejuízo, ninguém ficou ferido. As causas são apuradas. As causas estão apuradas, você vai vendo aqui no Alterosa Alerta da Manhã, dessa terça-feira.